agora tá gravando vamos lá então vamos soltar a silvina espera aí eu espero que dê certo eu amarrei a câmera na frente de uma madeira para todo mundo ver de pertinho vamos ver se vai dar certo chega lá vamos reduzir o foco todo a silvina está muito estressada por causa da vinda de carro ela até que está tranquila porque ela não está fazendo suar o guiso ela não ataca a câmera porque eu agora sim deu um arrepio profundo na gente caralho mano dá uma recolhida vamos tirar ela daqui cuidado é isso aí ela está seguindo cuidado cuidado aí deu um bote na lente caralho mano solta daí agora vamos com mais tranquilidade vem silvina vamos para a natureza cuidado aí você não vai ter apoio está muito no rabinho calma vamos lá vamos lá silvina aí agora sim agora vai vai agaixa vai peraí 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 não é sua casa sua casa é o mundo vamos silvina tem que ser muito suave para não machucar uma bichinha ela já está estressadona já já vê pega devagarinho cuidado aí Luiz nossa a mãe é pesada não estava do gancho ela está saindo deixa ela ir embora vai filho vai para a sua vida nova isso mesmo aí você está segura já era mano ela está passando lá por cima e foi embora acho que ela se entocou ela está muito estressada a gente está ouvindo o guiso dela ainda eu estou vendo ela lá atrás em posição de bote eu estou muito longe dela e ela está deixa eu tirar a câmera da varita aqui será que vai dar para ver com a câmera a câmera sobre a câmera claro eu estou disposte